Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo, é hoje, é hoje, Botafogo e Palmeiras. Torcedo guardando um pouco, agora não vai, sabe. Briga pela liderança do Campeonato Brasileiro, o Fogão quer se manter lá, o Palmeiras quer saltar à frente do Botafogo, já que o Flamengo não joga nessa rodada. E olha, haja coração, muita emoção, as duas melhores equipes do Brasileirão se enfrentando hoje, às 21 horas e 30 minutos, com transmissão para o Brasil inteiro, né? Hoje, é claro, a TV GG não vai transmitir porque ele estará lá no estádio Newton Santos e a gente vai falar tudo sobre esse jogo. E olha, o Palmeiras provocou. Para quem diz que não tem rivalidade, não tem nada e tal, eu falo que não tem. Já falei, o Palmeiras não tem nada de rival do Botafogo, não tem essa rivalidade. Mas o Palmeiras, às vezes, dá uma forçadinha, né? Provocaram nas redes sociais, que estão chegando no palco do título, isso e aquilo mais importante do Palmeiras no Rio de Janeiro. Todo mundo esqueceu que o Palmeiras foi campeão da Libertadores no Maracanã, né? Ninguém nem lembrou em cima do Santos. Só lembram do Botafogo. Depois, a gente que força a rivalidade, né? Como é que veio o Botafogo para esse jogo? Vem com o Meia, vem com quatro atacantes. Você vai saber também como veio o Palmeiras. Afinal de contas, é o atual bicampeão brasileiro. Como é que fica essa questão? Palmeiras e Botafogo, vai ser extracampo também? Vai ser só dentro de campo? Arbitragem? Tudo você vai saber agora. Esse vídeo é um oferecimento da nova parceira aqui do canal Gigante Glorioso. Eu estou falando da GolCase. No site da GolCase é onde você vai encontrar essa belezura dessas capinhas de celulares. Você pode personalizar todas. Tem até com o novo uniforme do Botafogo. Além de capinha, você tem garrafa térmica, copo. Você tem carregador portátil, cara. Que a gente personalizou. Olha que maneiro, ó. Esse aqui do GG. É um Power Bank, cara. Que a gente carrega para tudo que é lugar. A gente que ainda grava conteúdo na rua. Você que está na rua há muito tempo, tem que ter um desse aqui, cara. Essencial um carregador desse. E essa garrafinha que eu simplesmente estou encantado. Carrego ela para tudo que é lugar. Garrafa térmica, mantém sua água geladinha. E falar da coleção Firestar. Nova coleção do Botafogo no site da GolCase. Já estou até usando no meu aparelho aqui. Maneiríssimos desenhos novos da coleção Firestar. Tem diversos outros desenhos também que você vai encontrar lá no site. E aproveita que está cheio de promoção bacana lá. Já se preparando para o Dia dos Pais. É isso mesmo. Mas entra no site da GolCase que você vai encontrar um monte de promoção legal lá. Use o nosso cupom GLORIOSO ou escaneie o QR Code que está aqui na tela. O link vai estar na descrição e no primeiro comentário fixado. Vamos lá, meus amigos, minhas amigas. Vocês ligadinhos aqui nessa primeira edição. Eu peço para você deixar o like e se inscrever aqui no canal Gigante Glorioso. Todo dia tem conteúdo do Botafogo. Todo santo dia. Ah, não tem o que falar. A gente traz notícia para você. Não tem essa. Aqui no GG sempre há o que falar sobre o mais tradicional clube do Brasil. E hoje não tem jeito. O país vai parar para assistir a Botafogo e Palmeiras. Uma reedição de dois jogos fantásticos no ano passado. Um bom para eles. Outro bom para a gente. Vencemos o jogo lá em São Paulo. Perdemos aqui no Rio de Janeiro. Agora é hora de... Como disse o Arthur Jorge. Sem trazer 2023 para o campo. Sem trazer nada disso. Até porque, se você olhar essa escalação do Botafogo, como está vendo aí. John, Damien Soares, Lucas Alter, ou Alexander Barbosa, Bastos e Marçal. Gregory, Marlon Freitas, Luiz Henrique e Savarino, Júnior Santos e Tiquinho Soares. Quantos jogadores estiveram no 4x3 do ano passado? Se realmente for o Marçal, o lateral, nós teremos ali o Marçal, só o Marçal, o Marlon Freitas no meio, o Júnior Santos e o Tiquinho. 4x. De 11. Então é minoria. Isso se realmente jogar ali. Ah, ele pode poupar um ou outro jogador para colocar o Oscar Romero. De repente não joga o Júnior Santos, ou não joga o Tiquinho Soares, ou não joga o Luiz Henrique para entrar o Oscar Romero para dar uma balanceada ali no meio. Pode ser. Então assim, pode chegar a três jogadores. De repente dois jogadores que estiveram em 2023. Então, sinceramente, você tem um time quase inteiro novo, com a possibilidade ainda de Igor Jesus e Alain. Então o Alain no lugar do Marlon Freitas, por exemplo, e o Igor Jesus no lugar do Tiquinho Soares, no decorrer do jogo, você pode chegar a nenhum jogador. A nenhum jogador que esteve no 4x3. Então, pouca coisa de 2023 entra em 2024. Outro time, outra realidade, liderança de campeonato. Então esse Botafogo, provável, tá? Provável o Botafogo vai a campo com essa formação aí, beleza? E quem tá fora, você já sabe, né? Rafael, Eduardo, Matheus Nascimento, Jefinho, lesionados. O Pablo, não consigo explicar, tá? E o Almada, convocado para as Olimpíadas. Então ainda há possibilidade de termos modificações nesse time do Botafogo. Por exemplo, com o Cuiabano. Mas eu entendo ali a escalação do Marçal. Ah, mas vai tomar um baile do menino do Palmeiras e tal. Mesma coisa que falaram do Elinho, né? No jogo contra o Bragantino na Libertadores da América. Tomar drible é uma coisa. Vai tomar. Tomar baile é outra. Então o Elinho não se criou ali. Ah, deu dois dribles no Marçal. É, mas o Botafogo saiu classificado. E o Marçal ainda conseguiu vencer a maioria dos duelos contra o Elinho. Então é um lateral mais experiente. Mais experiente. E talvez tenha sido escalado nesse jogo por conta disso. Da mesma forma, o Abel Ferreira, assim como o Botafogo também tem reforços. O Alain e o Igor Jesus. O Palmeiras também tem. O Felipe Anderson e o Maurício foram regularizados. Então a gente tem aí o provável Palmeiras com o Everton, Mike, Gomes, Murilo e o Piqueires. Um senhor setor defensivo, né? Aníbal Moreno no meio com o Gabriel Menino e o Rafael Veiga. Rony, Estevam e o Flaco Lopes. Bom, agradecer aí que quem tá fora é um dos melhores jogadores da seleção colombiana. Que é o Richard Rios, que ganhou uma folga aí após a Copa América. Jogadoraço. Tá fora. Palmeiras tá sem o Bruno Rodrigues e sem o Lázaro, que estão lesionados. Já estavam lesionados há um tempo. E o novo reforço GI não foi regularizado a tempo. Vale a pena dizer que o Estevam e o Piqueires estão pendurados. Estão se levando em cartão. Não atuam na próxima rodada. Colocaram como árbitro dessa partida o que eles entendem, né? A Comissão de Arbitragem entende que é o melhor que eles têm. Uma bota! Aí, eu não imito mais opinião, né? Anderson Daronco é o árbitro do jogo de hoje, né? E no VAR, Daniel Nobre Bins, que é o árbitro FIFA também, ambos do Rio Grande do Sul. Essa partida o Botafogo tem que botar na cabeça. Tem que ser jogada dentro de campo. Dentro de campo. Palmeiras, eu repito aqui, sempre falo, tem o melhor coletivo do Brasil. Tem o melhor coletivo do Brasil. E agora ainda ganhou, né? Perdeu o Hendrick e tal, que nem essa coisa toda, né? Mas ganhou um melhor, que foi o Estevam. Então, o Palmeiras, além de ter o melhor coletivo do Brasil, ele ainda tem uma das grandes joias do futebol brasileiro, que vai embora daqui a pouco, né? Depois o Botafogo é que é satélite. Vai embora. Mas joga a bola. E decide. E chama a responsabilidade. Então, o Arthur Jorge deve, obviamente, ter estudado muito, como joga esse menino, pra colocar um jogador ali numa marcação mais forte. É franzino ainda, então o jogo físico deve ser o que o Botafogo vai tentar fazer. Jogo físico, jogo psicológico, eu acho besteira isso. Eu acho besteira. Tem que jogar dentro de campo. A mentalidade desse time é que já provou que tá muito bem. Fisicamente, a gente não tá sobrando, mas é um jogo pra você sobrar em todos os sentidos. O jogo vai tá com o estádio lotado, a torcida do Botafogo vai tá cantando o jogo inteiro, até porque pra muito torcedor é expurgar o que aconteceu em 2023, naquele 4x3. É expurgar. E a gente espera que esse expurgo seja dentro das quatro linhas, sem intervenção errônea de VAR, sem intervenção de árbitro querendo aparecer, que o jogo seja jogado 11 contra 11, né? Se for pra ser expulso alguém, seja uma expulsão justa, correta. Não tem nada contra expulsão. Mateu, tinha cartão amarelo, meteu pancada e tal, é expulso. Agrediu, é expulso. Ninguém tá querendo aqui que o Botafogo seja ajudado. A gente quer ver esse jogo, porque tem tudo pra ser um grande jogo. Grande jogo. E o Botafogo, é claro, precisa tomar muito cuidado aí, né, com o Estevão. O Flaco Lopes é matador, tem que tomar cuidado. No mais, o Botafogo já conhece esse time. No mais, já conhece Rony, Gabriel Menino, já conhece as falhas da zaga, que não é uma zaga perfeita, é muito boa, mas tem também defeitos, né? O Botafogo pode explorar ali bastante o lado do Mike, do Piqueires, que é um lateral que avança muito, são laterais que avançam muito. Vamos ver como vai se portar o Botafogo. É um jogo importante pra muitos personagens aí, né? Marlon Freitas, tá jogando muita bola nessa temporada. É só fazer o que vem fazendo. Mas esse é um jogo em que ele ficou muito marcado negativamente, né? Aquela história de piscadinha e tal, não sei o quê. Bom, acho que é um jogo também pra reafirmação do Marlon, Tiquinho Soares principalmente. Não por ser contra o Palmeiras, mas porque o Tiquinho tá devendo muito. Joga pro time, dá assistência, mas como centroavante, tá devendo muito. é um jogo para o Tiquinho Soares reencontrar as redes. Tem mais um jogo pra afirmação. Então você tem alguns personagens que precisam se reafirmar. Um é o Marlon que tá jogando bola só fazer o que tá fazendo. Outro é o Tiquinho que precisa fazer um pouquinho mais do que está fazendo. Torcer pra que hoje seja noite de jogadores como Luiz Henrique, Savarino, e que o Júnior Santos também reencontre o seu bom futebol que o caracterizou durante quase toda essa temporada até aqui, em 2024. Chega mais torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligadinha em mais um boletim GG Olímpico. Hoje vamos trazer as principais notícias do basquete, do remo, Botafogo Samba Clube e muito mais. Mas antes, solta a vinheta. Como eu tenho trazido nas semanas anteriores, o nosso basquete sub-22 tá jogando a LDB, Liga Desenvolvimento Basquete, que é a principal competição de base dessa modalidade. Botafogo ontem, dia 15, venceu o Patos Basquete por 59 a 57 e alcançou sua sexta vitória nessa competição. O intuito é a Série Ouro, que vai ser conquistada apenas pelos quatro primeiros colocados dos grupos A e B. Lucas, mais uma vez, foi o sextinho da partida com 26 pontos. Na semana passada, eu também havia falado sobre a terceira regata do Estadual de Remo 2024, que aconteceu no domingo, dia 14, lá na Lagoa Rodrigo de Freitas. Botafogo sai dessa competição com três medalhas. Nicolas de Oliveira ganhou single skiff juvenil, que é um barco para uma pessoa, aspirante para oito pessoas, que é um barco bem grandão, e também, em prova antecipada, Bia e Chloe já haviam ganhado o double skiff feminino. Então, o Botafogo termina essa competição em segundo colocado e segue na vice-liderança do campeonato. E no futebol de sete, o Botafogo vai ter uma representante na seleção brasileira, que vai disputar a Copa América do futebol de sete a partir do dia 22, lá em Buenos Aires, na Argentina. Cris Albuquerque joga como ala e fixa e vai ser a primeira alvinegra a representar a seleção brasileira, o que é motivo de muito orgulho para nós. Então, aqui, em nome de todos os botafoguenses, eu já venho desejar toda a sorte do mundo que a Cris consiga mostrar o trabalho que ela sabe fazer. Ela não foi convocada à toa e eu tenho certeza que ela vai ser um grande destaque nessa seleção. Antes de terminar, evento top, já pode anotar aí na agenda, Botafogo Samba Club volta a General Severiano neste domingo, dia 21, para comemorar o seu aniversário. Pela primeira vez, vão ser apresentados os sambas concorrentes para o Carnaval 2025, quando a agremiação realiza um sonho que é de desfilar no sambódromo. Também vai ter uma grande atração que é a Império Serrano, vai ser a escola convidada para participar dessa festa. Os ingressos custam 10 reais, sócios proprietários, seus dependentes e atletas do Glorioso não pagam. Então, galera, apenas 10 reais a partir das 13 horas, esse festão em General Severiano, vocês não podem perder. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Beijo no coração de todos, saudações ao venegras. Gente, é isso, não tenho o que enrolar, não tenho o que falar, hoje a cabeça é Batafogo Palmeiras. Então, eu fico por aqui já me preparando para esse grande jogo, 21 horas e 30 minutos. É claro que tem segunda edição, a gente vai trazer tudo sobre essa partida pouco tempo antes de ela começar, tá certo? Beijo grande no seu coração, saudações ao venegras, fui.